Bom gente, eu vou, como eu não consegui conexão, também conexão, eu vou mandar esse vídeo no grupo pra vocês, sabe? Só que, talvez eu até poste no YouTube, depois eu vou ver com os meninos, se eles querem postar esse vídeo no YouTube, a gente posta no YouTube, não tem problema, que o que eu vou falar não tem nada de, não é nenhum segredo, não é? Dá, pessoal, algumas informações pra vocês, porque, até porque eu tô aqui até bebendo, tô tomando, tô tomando um Jack Dance aqui, mas o que eu vou falar pra vocês hoje, É pra que vocês não fiquem perdidos, porque eu vou postar, vou colocar na internet aí muito em breve, e aí sim, esse com certeza será no YouTube, o vídeo a respeito das 50 mil crianças desaparecidas por ano. Então, eu quero que vocês, vocês, principalmente vocês, são o nosso grupo fechado, entendam das ligações que supostamente podem existir, supostamente, não existem provas, tá? Mas existem algumas evidências que são, algumas evidências que são inegáveis, são inegáveis, não tem como negar algumas coisas aí. Quando acontece o primeiro grande caso de repercussão nacional, que foi o caso Abage, onde é, duas crianças, tá? Na verdade, são duas crianças, corre o risco até de ter uma terceira. Mais uma delas, que foi o Leandro, não, o Leandro é outro, o Evandro, o Evandro Ramos Caetano. Quando encontram o corpo do Evandro Ramos Caetano, a polícia começa a fazer uma investigação. Estranhamente, uma parte da polícia está hospedada na casa do Stroessner, o Stroessner tinha uma casa em Baratuba. O Stroessner é conhecido pedófilo, elogiado aí por um presidente, infelizmente. Mas o bruxo não dá aqui pra falar de política, nem tem, eu nem me envolvo com política, mas eu observo essas coisas assim. A polícia, a polícia federal estava hospedada na casa do Stroessner. E isso, só veio a público, muitos anos depois, ninguém, na época ninguém comentava, ninguém perguntou, mas por que a polícia se hospedou na casa de um pedófilo? Onde estava o Stroessner? Ele estava, se não me engano, em Brasília, nessa época. Na época do assassinato, que a criança apareceu, ele tinha e ainda, acho que ainda tem, né? A casa ainda existe, a casa ainda está lá. Então, vamos dizer que ainda tem. E nunca ninguém perguntou por que a polícia federal se hospedou lá. É estranho, né? Mais estranho ainda, se eu disser para os senhores, Principalmente para a Tígene, que mora aí no Paraná, E fica até mais fácil conhecer o caso do que os outros. Que estava também hospedada num hotel em Guaratuba, Não era nem um hotel, era numa posada em Guaratuba. O pessoal de uma seita, pessoas de uma seita, Chamada Céu. Essa seita, Essa seita, Foi presa, Depois de muito tempo, Uns dez anos depois, Essa seita foi desbaratada No estado do Pará. Faziam parte dessa seita Duas mulheres doidas argentinas Que foram consideradas As mentoras dessa seita. Essa seita Matava crianças, Sacrificava crianças. Naquele ano, No ano do caso Abadge, Curitiba, Que a gente ficou sabendo Que foi bem falado, Desapareceram ali naquela região Três crianças. Durante as investigações do caso Abadge, Foi encontrada uma ossada A cem metros de onde estava O corpo do menino Evandro Ramos Caetano, Foi encontrada uma outra ossada humana Que pertencia, Acreditava-se. Não se provou, Porque na época Era muito difícil Conseguir Material para DNA. DNA ainda estava começando ainda Os estudos sobre isso. E eles encontraram Um corpo ali a cem metros De onde o Evandro Ramos Caetano Foi encontrado. O que acontece O que acontece De interessante Nessa história Que a gente deve Chamar de atenção É que alguns anos depois No estado do Rio Grande do Sul Vai acontecer Um caso muito parecido Muito parecido O menino Bruno Leal Desaparece no Rio Grande do Sul Na praia de Imara Muito próximo a Fica a gente tramando aí Capão da Canoa Muito próximo ali Aquela região E quando a polícia Começa a investigar Aparece um vidente Lembrem Lembrem, recordem o caso No caso No caso Abad Também Era Um vidente Que estava envolvido Um vidente Que se apresentava Como pai de santo Mas ele era Mais conhecido Como vidente Nesse caso Aqui no Rio Grande do Sul Que acontece Pouco tempo depois Também É basicamente A mesma história É basicamente A mesma história Por quê? Porque envolve Um religioso E quando a polícia Vai a casa Desse religioso Está lá Duas estrangeiras Que no momento Em que a polícia Vai até A casa Desse religioso A polícia Não tem por que Desconfiar das estrangeiras É uma casa Onde muitas pessoas Procuravam Ele trabalhava com saúde Então Vinha gente Considerava-se Vinha gente Do mundo inteiro Para ele atender Então não tinha por que Desconfiar Dessas duas senhoras Mas aí acontece Aquele fato Que eu já comentei Em outro trabalho No programa Segredos Ocultos Se eu não me engano Foi no Segredos Ocultos Vocês tem que dar uma olhada Porque eu não recordo Não, foi no Segredos Ocultos Foi no programa Segredos Ocultos Eu fiz o comentário Que um policial Fazia uma investigação Paralela E encontrou Na cidade de Porto Alegre Um artesão Que fez uma imagem De um demônio Essa imagem Desse demônio Foi encontrada No mesmo Dias depois No mesmo local Onde o corpo Do menino Do menino Bruno Do menino Bruno Leal Foi encontrado Foi encontrado Foi encontrado A bicicleta dele ali O corpo nunca foi encontrado Desculpa Onde a bicicleta dele Foi encontrada Foi colocada Uma imagem De um demônio Que representa Um demônio Essa imagem Foi mandada a fazer Em Porto Alegre Por um artesão E a polícia Descobre Esse artesão E esse artesão Diz que a imagem Foi encomendada Por duas mulheres Estrangeiras Quando a polícia Começa a procurar Estas mulheres Estrangeiras Já claro Já não encontra mais Já não encontra mais Quando a polícia Retorna Para tentar pegar Um novo depoimento Do artesão Também já não encontra mais As pessoas Começam A desaparecer Seriam estas mulheres Argentinas? A época É praticamente a mesma A década É a mesma Não no caso abate O caso abate É mais antigo O caso abate É de 92 Mas Vamos supor Que Vamos aqui Agora Imaginar Vamos acreditar Que estas Que estas mulheres Que contrataram Esse artesão Para fazer a imagem Fossem argentinas Porque a polícia Não sabe Se eram ou não Não encontraram mais E quando foram Procurar o artesão Para saber Se ele tinha Alguma ideia Da origem Da origem Ele só disse Que eram duas estrangeiras Diz que tinham Sotaque espanhol Tinha uns Para falar Um com sotaque Mas Poderia ser De qualquer parte Do mundo Ou de qualquer parte Da América do Sul Todos os países Que fazem a fronteira Como o nosso Tirando as guianas Todos falam Língua Espanhol Menos A Argentina Que tem o idioma Próprio É É uma brincadeira E aí Fica a pergunta Será que estas pessoas Não eram as mesmas? Em 2017 Um bruxo Foi acusado De sacrificar Duas crianças Depois se provou Que O bruxo Não tinha nada A ver com isso Até hoje Não se sabe Por que Por que Que as crianças Foram mortas Mas haviam Pela posição Que os corpos Foram encontrados Pelo tipo De mutilação Pela forma Que as crianças Foram mortas Que essas crianças Foram sacrificadas As crianças Disseram que as crianças Eram argentinas Bom gente Isso eu não sei De onde é que tiraram Disseram que as crianças Eram argentinas Eu não sei se as crianças Eram argentinas Ou não Eu não acredito Que em pleno século XXI Não exista Um banco de DNA Que possa identificar Essas crianças As crianças tinham 9 e 10 anos Entre 9 e 12 Entre 9 e 12 Não colheram material Essas crianças Quando elas nasceram Não colheram material Por essas crianças Os pais não procuravam Por essas crianças Existe uma outra história Que eu não quero entrar No assunto Mas Mas vou dar um plato Para vocês Eu acho que eu não vou colocar Esse vídeo na internet Vai ficar só com você Que é o seguinte Um dos advogados No caso Do menino Bruno Leal Um dos advogados Disse que teria provas De que existia Um grupo de pessoas Vendendo crianças Na Rio Grande do Sul E que talvez Tivessem sequestrado Esse menino Para vender Mas ninguém é bobo Ninguém é inocente Para achar Ter a ilusão De que essa seita argentina Que tinha como líder As duas argentinas Não tem atuado Em todo o território brasileiro É muita coincidência Que essas pessoas Estiveram Em Guaratuba Na época do caso De Guaratuba Que o caso de Guaratuba Eu não sei se os senhores sabem Teve uma reviravolta Muito grande Muito grande Eles levaram 20 anos Condenaram as pessoas Depois As investigações Fizeram com que Houvesse uma reviravolta No caso A todas as pessoas Condenadas Foram inocentadas Por falta de provas Porque Segundo Relatos E segundo Os estudos De pessoas que estudaram o caso Não de curiosos como eu Assim de Advogados Polícia Havia um Algumas coisas Que não estavam bem claras Bem claras Entre o grupo Garra E o grupo Tigre Que são os dois grupos De polícia Do Paraná Um é da polícia militar E o outro da polícia civil Eles não estavam se entendendo Um dos grupos Estava trabalhando no caso Há dois meses Ou há três meses Não tinha chegado a lugar nenhum E o outro grupo Chega lá e Em quatro dias Prendem todo mundo Estranho né As pessoas que foram presas Alegaram que Foram torturadas Que haviam sido torturadas E vinte anos depois O caso da primeira volta E essas pessoas Estão soltas Não existe prova Material contra essas pessoas Porque não existia Prova de materiais Nesse caso Não Apenas o corpo do menino Assim como o caso Do bruxo do Rio Grande do Sul Só havia um corpo Ah mas no caso Do bruxo do Rio Grande do Sul Havia testemunhas Sim sim Havia testemunhas Mas foi provado que As testemunhas Me mentiram E se os senhores não sabem Eu digo em primeira mão Das testemunhas Duas já morreram É O delegado foi condenado Há seis Há seis anos de prisão Mas como é delegado Tem residência fixa Coisa e tal Não está preso Encontra-se em local Desconhecido Porque a polícia gaúcha Está tentando Expulsá-lo A corredoria Está tentando expulsá-lo O delegado Mas como é que vão expulsar Se não conseguem encontrar o cara O cara recebe Trinta contos por mês Meus amigos Trinta mil por mês E a polícia Não consegue encontrar ele E as testemunhas Como eu disse Duas já morreram Isso vocês não sabiam Deu na mídia a notícia Do assassinato Dessas pessoas Entendeu? Mas ninguém disse Que essas pessoas Eram testemunhas Desse caso Isso ninguém falou Isso ninguém falou Então agora Quando eu começar A fazer Esse trabalho Onde eu vou colocar Áudios E audiências Eu vou contar a história Dessas duas estrangeiras Dessa seita Que foi Desbaratada No estado do Pará Eu quero que vocês Já saibam Do que é que eu estou falando Já tem uma Não precisa ficar explicando Porque quando a gente fizer a reunião Para falar sobre esse assunto Nós vamos fazer Eu vou colocar um vídeo Na internet Mas nós vamos fazer uma reunião E conversar A respeito disso E aí eu vou dar Alguns detalhes Para vocês Que eu não vou Citar no vídeo Que eu vou colocar na internet Eu nem sei Quanto tempo vai ser Vai ter esse vídeo Porque É muito material É muito material Porque eu consegui Uma fonte Eu tenho fontes Na polícia Tem fotos da polícia Além de ter muito amigo Dentro da polícia Tem alguns advogados Que Que trabalharam Em um dos casos Que me passou Algumas informações Eu tenho relato De um policial Que trabalhou no caso Em um dos casos Que também Me deu um relato E Vocês preparem Para o que vai ser Nas ambas Fazer um A gente vai fazer uma Videoconferência Eu estou vendo um jeito Diferente Para a gente fazer Que eu acho Que uma parte Da nossa videoconferência Vai para o YouTube Então eu quero deixar Com vocês combinado Porque eu respeito Cada um Sei que tem Muita gente Que não quer aparecer Eu acho certo Eu acho certo Não tem necessidade De vocês aparecerem Vou fazer Que nem eu fiz Foi gravado Agora Esses dias E aí A gente faz Só que aí Eu quero que vocês Por isso que eu estou fazendo Deixando e mandando Esse vídeo Para vocês Para que vocês Estudem o caso Para quando chegar Na hora De começar a falar Vocês vão começar A me fazer perguntas De coisas Que são muito óbvias De coisas Que são de conhecimento Já público Notório Estou contando aí Só algumas informações Para vocês E mando desejar Para vocês também Semana que vem Já vai ter Semana Santa Semana que vem Temos Páscoa Chegando por aí Não vai dar Para fazer Antes Antes disso Porque Semana da Páscoa Vai A casa vai encher Vai lotar A casa vai lotar Normalmente Nessas épocas Da minha casa Tá gente Tá gente Então Fica combinado Fica combinado Já dei Essas dicas Para vocês Havia Pessoas Da seita Conhecida Como CEL Vocês podem Investigar Essa seita Aí Ela foi Prenderam Alguns integrantes Dessa seita No estado Do Pará Havia Duas Argentinas Os líderes São argentinos Essas pessoas Que estavam No Pará Sacrificando Crianças Foram presas Foram presas Não Estavam Na cidade De Guaratuba Na época Do crime Do menino Do caso Evandro Ramos Caetano Poderiam Estar No Rio Grande Do Sul O que tudo Indica No caso Do Do menino Bruno E podem Estar agindo No Rio Grande Do Sul Ainda Porque Foi encontrado O corpo De duas Crianças Da onde Tiraram Que as crianças São argentinas Gente Eu não sei Tá Eu não sei Mas a verdade É que Crianças Ainda Estão Desaparecendo E no Brasil Soem 50 mil Crianças Por ano Mas Lucio Tu acredita Nessas coisas? Acredito Embora Eu diga Aos senhores Que em 90% Dos casos 90% Dos casos Em que Existe Acusações Contra Religiosos E Vai ser Fechado Tá Vocês podem Ficar Tranquilos Mais uma Parte Eu vou Postar Postar No Youtube Porque eu Estou Devendo Esse vídeo Pessoal O pessoal Tem me pedido Aí a gente Faz esse debate E eu coloco Uma parte Da nossa Conversa Nesse Programa Ou fizemos Um programa Todo Vamos Conversar A gente Conversa Aí O Toche De meu Telefone Parou De funcionar Estou Sem Conseguir Ver o que Chega Para mim O que Sai Mas Já Mandei Ver Amanhã Depois Da manhã Já está Pronto Tá Bom Gente Um abraço Para vocês Tá Vocês Vão Receber O Vídeo No Grupo Ou Eu Vou Postar No Youtube Não Sei Mas Vai Chegar Em Vocês Tá Bom Um Abraço Para Vocês Primeiro Para Vocês Dois Dias Tá Bom Vocês Estão Iniciando Aí Eu Sei É Complicado Um Abraço